Ô Eric, eu lembro que na semana passada, quando eu tinha sido adiada, né, a votação, eu lembro que você falou, Paula, foi adiado, não temos data definida pra votação dessa reforma, né, do Imposto de Renda, lembro muito bem que você colocou isso. E aí, esse impasse, né, a gente tá vendo o que tá fazendo com que essa votação não aconteceu ainda nessa semana, não deve acontecer, mas as discussões estão seguindo muito entre Congresso, governo, inclusive ontem o ministro Paulo Guedes acabou se encontrando aí com secretários, né, de fazenda dos estados pra tentar alinhar a proposta da reforma tributária. Uma das, acho que, maiores preocupações dos próprios estados e municípios é a questão da diminuição da arrecadação. Você vê uma boa chance desse acordo entre eles avançar aí com a reforma, ou será que a gente ainda vai demorar aí algumas, vamos ter mais cenas aí de próximos capítulos pra tentar resolver aí essa questão? O Paulo, acho que demora ainda, porque é muito interessante, quando entra esse debate de reforma tributária, cada setor apresenta um número, né, Paulo? Cada setor apresenta um valor do tamanho do impacto ou do tamanho da arrecadação. O governo tem uma posição, o setor que tá sendo atingindo o outro, e nunca se consegue chegar ali a um consenso, nunca se consegue chegar ali ao meio interno. Então, eu acho que ainda tem muito, muita discussão pra acontecer, e tem um fator, eu acho que com relação aos estados, ainda não se chegou a um consenso, tá? Tá se caminhando pra várias conversas, não se chegou a um consenso. Mas tem um outro fator que entrou no nosso radar, Paulo, que tá relacionado diretamente com essa questão dos estados e municípios e arrecadação, que é o seguinte, inicialmente o Paulo Guedes enviou aquela proposta da reforma, prevendo a arrecadação, uma taxação de 20% do imposto de renda. Essa, desculpa, dos dividendos, 20% dos dividendos. Essa caixinha que o governo tava criando, de arrecadação de 20% dos dividendos, e é justamente cobrir a redução do imposto de renda. Porque com a redução do imposto de renda, isso impacta, então, na arrecadação, que impacta, então, na distribuição de recursos pra estados e municípios. Só que dentro da Câmara, tá cada vez mais latente a ideia de diminuir esses 20%. Ou seja, se diminuir esses 20% da taxação de dividendos, vai impactar justamente na cobertura que o governo vai ter que fazer com a redução da tabela do imposto de renda. Então, não é só essa peça dos estados e municípios que a gente tem que olhar e acompanhar. Tem esse outro movimento também, que influencia diretamente na arrecadação, que é o percentual da taxação dos dividendos. E fora isso, Paulo, tem um movimento muito forte ainda, de vários setores contra. O início do debate no Senado é reflexo disso. O início do debate no Senado foi o seguinte, alguns setores perceberam que não tinha mais entrada na mesa de negociação na Câmara e falaram assim, ó, eu vou procurar o Senado e aí eu vou reestartar, eu vou reiniciar um debate que tá lá. E isso, de certa forma, acaba anulando todo esse empenho que a Câmara tá fazendo. Por quê? Porque amanhã essa proposta do imposto de renda passando pela Câmara, quando chegar no Senado, a turma do Senado olha assim, opa, eu já tô com a minha proposta aqui, já tô iniciando, que é uma proposta que fala de outros temas, de outros tributos, de outras questões. Então, assim, tem ainda muita peça desencaixada em torno da reforma tributária. Não é à toa que o Arthur Lira adiou, quer dizer, não vai colocar em votação essa semana. E esse é o detalhe, essa é a peça-chave. Não tem data pra ser colocada em votação. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto